Voltamos com ele, ele que é o quadrinho queridinho aqui do Refúgio Cult, que são os filmes aterrorizantes no YouTube, curtas, produções criativas, assustadoras, faça como eu, assista a noite, apaga a luz, bota o seu fone de ouvido e entre nessas experiências aqui, que são fenomenais, eu selecionei mais 7 filmes que estão por aqui no YouTube, que se você curte essa pegada, meu amigo, você precisa assistir. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais um vídeo com dicas de filmes de curtas que estão aqui no YouTube e que eu acho que vocês vão gostar pra caramba, tá? Lembrando que infelizmente nem todas essas produções tem legenda em português, o que eu faço? Eu não deixo de indicar pra vocês, mas eu procuro pegar filmes que tem ou pouquíssimo diálogo ou que são diálogos simples, que dá pra você entender, principalmente se tiver legenda em inglês, acho que dá pra sacar a história direitinho. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, tem live exclusiva pros membros e novidades vindo por aí e deixa o seu like que também ajuda na divulgação dos vídeos. Vamos lá, o primeiro da lista de hoje e talvez um dos meus preferidos dessa seleção, achei esse filme maravilhoso, que é o Ignore It ou Ignore, né? É um filme de seis minutos e pouquinho, rapidão. Ele tá no canal Grimoire Horror, lembrando sempre, todos os links de todos os canais e todos os filmes estão aqui na descrição. É só você clicar aqui embaixo e aí direto assistir o filme no canal original. E esse Ignore It, você tem uma noite, uma casa com uma família, o pai, a mãe e os dois filhos. O pai vai chamar o menino, deve ter ali, sei lá, 10, 11, 12 anos, enfim, pra jantar. Eles chegam lá e tal, só que o pai avisa pro menino assim, ó, Ignore a mulher, a, enfim, a criatura. Aí você já fala, como assim, pelo amor de Deus? Pois é, tá aqui. Então, ignore, lembre sempre disso, ignore ela. Aí todo mundo senta pra jantar, né, aquela tensão maravilhosa, afinal de contas tem um bicho ali, né, ao redor deles. Isso é que é mais legal no filme, eles sabem que tem alguma coisa ali e por algum motivo eles precisam conviver com essa coisa que parece uma assombração e tal, é um bicho sinistro, né? E aí a galera tentando comer, os meninos ali super nervoso, e aí a mão vai aparecendo, né, aquela figura vai se aproximando. Você conseguiria jantar ali numa boa com a criatura daquele jeito, né, cheirando o seu cangote? Acho difícil. É uma produção bem redondinha e muito criativa, tá? Vale a pena demais assistir. Segundo de hoje tá num canal chamado Night Light Pictures, que é o The Lookout, numa floresta gigantesca. No topo de uma montanha ali na floresta, tem uma torrezinha de vigilância, né, e tem uma guarda florestal ali. Essa mulher, ela tá sozinha, é um trabalhinho assim complicado, né, mas tá, aí ela tá conversando com alguém ali no Ok Tok, não sei o quê. Não, tá tudo certo aí, tá tudo certo aqui e tal, ela fala, não, vou dormir, né, vou passar a noite e tal. Ela tá tranquila, né, aguarda, vai lá tirar o seu soninho, só que ela acorda de madrugada com barulhos esquisitíssimos, né, e aí, pelo amor de Deus, a coitada não tá nem com uma arminha ali pra se defender, não sei o quê, e começa o desespero, né, então, aos poucos, ela vai explorando o lugar, ela vai averiguando os espaços, ela vai achando elementos em cena ali, que você fala, meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, parece ser de alguma coisa grande. E a mulher é corajosa, ela é corajosa. Então, mais um filme de seis minutos de duração, que chama a atenção, que prende a nossa atenção do início até o fim, muito bem produzido também, e detalhe pra essa atmosfera que o filme cria, né, essa coisa de tensão, essa coisa da sugestão do que pode ser, eu acho que é muito bem trabalhado aqui. Por mais que o final seja uma coisa repentina, o negócio é tão bom que a gente quer mais, né, a gente vê um filme de seis minutos desse aqui, você quer até ver mais daquela história, mas acaba, né, Algumas delas, no futuro, são bem-sucedidas mesmo, se tornam longas, né, mas The Lookout também é uma boa pedida, tá, assiste lá. Número 3 de hoje, um curta de sete minutos de duração lá naquele canal que de vez em quando aparece aqui no canal, que é o Screamfest, né, eles também postam bastante filmes e com muita qualidade, tá, filmes de terror, esse aqui se chama Wolves, ou Lobos, e é um filme que ele tem inicialmente, na sua proposta até um certo drama, mas o terror ele é psicológico, o terror ele tá na áurea dessa produção, e mais uma vez, na sugestão, você segue dois irmãos, eles estão ali caçando alguma coisa, são adolescentes, então um é pequenininho, criança, né, e aí estão com a arma, não sei o que, tem um bichinho ali, eles estão pra tirar e tal, a mãe deles chamam ele, né, acredito que seja a mãe, né, e aí, rapaz, paga-lhe sapo, paga-lhe sapo, o que que você estava fazendo com essa arma, o que que você estava fazendo, vocês não tinham autorização, vocês são malucos, né, e aí o mais velho falando, não, é porque a gente viu um lobo, né, mentira, claro, a gente viu um lobo e tal, e aí a gente vai conhecer um pouquinho da história daqueles personagens, tem o lance do pai deles que fugiu, foi embora, e você vê que essa ausência do pai tem um peso, isso tudo em sete minutos de filme, tá, mas esse filme, ele tem ali um desfecho, ele tem uma resolução que pra mim é pesada, é densa, e a última frase desse filme me arrepiou, tá, sem contar as atuações, a fotografia do filme maravilhosa, é um filme bonito de assistir, né, toda a iluminação natural, e aí quando anoitece no final, o trabalho que eles fazem durante a noite é muito legal, enfim, tá, é um terror diferente, mas que vale muito a pena também. Número 4 de hoje, também lá no Screen Fest, The Crying Boy, né, é o menino que chora, o menino chorante, o menino chorão, pois é, é um filme simples, curto pra caramba, cinco minutos e pouquinho, não tem diálogo, a gente vê uma mulher chegando numa casa abandonada, uma casa largada, escura, belíssimo lugar pra você entrar, né, um lugar convidativo, aquele lugar que você fala, nossa, eu quero estar dentro desse lugar, só que não, né, e aí ela vai explorando esse lugar e tal, e aí um monte de coisa suja, tampada, não sei o que, até que ela se depara com quadros, né, quadros com ilustrações, imagens de pessoas, aí tem uma criança, tem um menininho, né, não demora muito até ela notar, ou até parecer que ela está com companhia, parecer que ela não está sozinha ali. Acho, né, primeiro, antes de mais nada, não é inovador, é um tipo de história que a gente já viu milhares de vezes, mas a criatividade, como eles usam os elementos narrativos pra causar o terror, principalmente no ápice ali do filme, nos últimos segundos, no último minuto, é muito bom, é muito interessante, né, e aí por causa de um elemento ou outro, o filme ele se torna um diferencial de outros filmes desse gênero, de outros curtas, né, então esses tipos de filmes são filmes que os cineastas ou a galera que está iniciando experimentam muita coisa, e esse filme aqui, o The Crying Boy, eu acho que ele consegue experimentar ali um negocinho, né, interessante, eu não vou entrar pra dar spoiler, né, pelo amor de Deus, um filme de pouco mais de 5 minutos, então vai lá e comprove por si mesmo. O quinto filme de hoje tá no canal chamado Buried Hatched Productions, que é o filme Ornate, esse filme aqui, eu coloquei ele atrás do anterior justamente porque eles se conversam, a temática é a mesma, é negócio de foto, antiga, de quadro, da narrativa do filme brincar com aquilo, trabalhar com aquilo, aqui você tem um rapaz que ele tá na casa dele de boa, tranquilo, ó, uma tardezinha aqui, vou ficar sussa, né, vou ficar de boas, e aí ele tá ali mexendo umas coisas e encontra um, que indica ser um porta-retrato, só que não é um porta-retrato muito agradável, que tem uma figura de uma senhora, de uma mulher, sem a face, né, sem os olhos, sem a boca, não é uma coisa que você vai botar na sua casa, bota pra espantar a visita, você que não gosta muito de receber visita, esse tipo de porta-retrato ali é uma beleza. O que que acontece? Esse porta-retrato, ele vai sofrendo umas modificações, e aí que entra o diferencial desse filme aqui, o menino ele vai vendo através desse porta-retrato, né, daquela moldura, preto e branco, como se fosse antigo, como se fosse uma outra dimensão, só que como é uma outra dimensão, também tem outras coisas aí que podem interferir na realidade dele ali no mundo presente e tal. Não vou adentrar muito mais além disso, mas é um filme que me impressionei bastante como eles conseguem ser criativos com essa proposta e ser bem realizado. Lembrando, são filmes, tem baixo orçamento, são independentes, a galera faz ali na raça, e ainda assim eles conseguem construir essa atmosfera, conseguem criar essa tensão, né. Seis minutinhos aqui também, coisa rápida e gostei muito o final desse filme, tá, gostei, achei interessante. O penúltimo de hoje vai ser lá do Outer, não podia faltar, é a Sickness, né, uma doença, e começa com um cara, deve estar ali na década de 80, acredito eu, esse cara com oclãos ali, um cara meio peculiar, pra não falar esquisito, né, ele tá queimando ali umas coisas, umas roupas, né, de quem é aquilo. E aí a gente vai vendo a rotina desse cara, o dia-a-dia dele, né, um cara muito na dele, na casa, não sei o quê, e aos poucos, é um filme de 10 minutos, mas eles vão entregando detalhes que vão deixando a gente desconfiado, o que pode estar acontecendo, né. Será que esse cara é maluco? Será que tem outras pessoas envolvidas? Ou melhor, o que que esse cara faz, né, porque às vezes aparece em tela, peraí, né, o que que é isso? Tô coçando pra não falar algumas coisas aqui, até pra não estragar a surpresa, mas é um filme que eu não esperava que ele fosse trabalhar com o que ele trabalha, mesmo que seja sutilmente. E isso, claro, a gente vê na resolução, né, mas, mais uma vez, é bonito demais quando um filme, durante nove minutos, ele te segura ali, você fica, né, ele fica alimentando a sua imaginação. E aí, tudo isso com a boa produção, a boa direção, o ator, né, que faz esse cara esquisitão, né, ele deixa a gente intrigado até o ápice do filme, que também vale muito a pena. E o último de hoje também, pra finalizarmos lá no Alter, A Strange Calm, uma calma estranha, né, Esse filme, ele tem 13 minutos de duração, ele tem alguns diálogos, não é muito, tá? São alguns diálogos simples, mas o principal, vou resumir aqui pra vocês, você tem dois amigos, né, eles são ali pré-adolescentes, devem ter uns 12 anos por aí, e eles tão querendo ver ali uns fogos de artifício, eles tão querendo subir uma montanha no topo dela, e aí, com um binoclão lá, eles vão assistir. E aí, beleza, a gente vai vendo a interação deles, eles no campo, não sei o quê, brincadeira pra lá, brincadeira pra cá, até que surge um carro, você já vê que é um filme de, ele se passa décadas atrás, né, um carro antigão e tal, e tem um senhor nesse carro. O senhor fala assim pra eles, não? Entra aí no carro, vamos ali que eu vou levar vocês lá pro topo dessa montanha. A menina, ela fica, não, pelo amor de Deus, não, só que o rapazinho, o coleguinha dela fica, não, claro, opa, você é gente fina, é aquela coisa, né, a mãe dele não falou pra ele, mas não aceita esse tipo de convite, de estranhos. E aí, eu vou parar por aqui, será que eles vão, será que eles não vão, mas as coisas ficam intensas, né, eu acho que é um filme que ele traz à tona medos que toda criança, né, a gente tá ali, na base de uns 9, 10 anos, a gente tinha medo, eu tinha medo do Homem do Saco quando era mais, mais novo ainda, né, mas ele trabalha aqui de uma forma interessante e muito bonita também. Mais uma vez, é, todos esses filmes são filmados belamente e a cinematografia é super caprichada, dá gosto da gente assistir. E esse filme aqui em particular me causou a aflição, né, o medo por aquelas crianças, o que que vai acontecer, sai daí, foge, enfim, esse tipo de coisa que, pra filmes de terror, são sempre muito bem-vindas, né, somos loucos, porque a gente gosta, nesses momentos, de sentir esse tipo de coisa, coisas inexplicáveis da vida, mas enfim, assista a Strange Calm, que também é uma baita produção. Bem, é isso, meus amigos, mais 7 filmes aterrorizantes pra vocês assistirem no YouTube. Vá lá, assista, faça a sua maratoninha, lembrando, estão todos os links na descrição, incentivem esses trabalhos, incentivem essas produções menores, né, que isso é muito importante. Depois volta aqui e comenta, fala, Lucas, gostei mais desse, não gostei daquele, que eu gosto de saber a opinião de vocês e tragam mais dicas aí de filmes que, lembrando, né, já falei de um monte aqui, em várias outras edições desse quadro, mas sempre tem vários filmes que vão surgindo aí e acabam escapando. Então, deixem suas sugestões por aqui também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. Caso você não tenha assistido os últimos vídeos do canal, eles estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir. Caso o YouTube não tenha mandado pra vocês, um grande abraço e até mais.